Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quartou, né? Hoje dia 19 do 4. Estamos aqui adentrando, ó. Padre Bernardo. B080, sentido Barro Alto. Vou sair lá na 153 Uruaçu. Aí a placa ali, ó. O letreiro, né? Eu amo o Padre Bernardo. Padre Bernardo Goiás, né? Então, isso aí. Seja bem-vindos à minha humilde viajada. Deus te já. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Sempre pelas curtidas, pelos compartilhamentos, comentários e tudo mais. Se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí, ó. Inscrever. Lado direito. E já aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bacana. Do lado esquerdo, deixa o seu joinha, seu like, sua curtida. Para o vídeo poder chegar a mais pessoas. Padre Bernardo Goiás. Interior, né? De Brasília. Sentido Barro Alto. Onde é de Brasília ali, né? Brasilândia. Pega sentido Taguatinga. Brasilândia. E daí, Padre Bernardo. Cidade pequena, mas bem conhecida, hein? Principalmente. Para quem roda para essas regiões aqui de Barro Alto, Uruaçu. Um abraço aí para toda a galera de Barro Alto, não. De Padre Bernardo. Barro Alto é a próxima cidade lá na frente. Vamos dar seta aqui, identificando que estamos invadindo a faixa da esquerda. Não tem um presídio, não. Não tem uma cadeia, né? Nossa, a esquerda aqui. Padre Bernardo Goiás. Brasil. BRzinha passa dentro da cidade. Aqui passa muito caminhão. Acho que já tinha que ter feito um anel viário. Fazer um contorno, né? Passar aí de dentro da cidade. Então, olha que engarrafa tudo, tá? É bastante rodocaçamba. Bastante rodotrem. Bastante cegonha. Tudo que é caminhão, né? Tanque. Bastante caminhão aqui para atravessar bem o centro da cidade aqui. Chega aqui nesse cruzamento, a gente pega a esquerda. Aí trafega a mão um pouquinho. E já sai da cidade. Cidade é pequena. Parabrisa meu, tá bastante sujo. Bastante mosquito aí. Ultimamente os mosquitos andam bruto demais, ó. Eles batem no vidro, parece uma cola. Então é isso aí, ó. Estamos aqui no centro, né? Quando vem um 30 metros ao contrário ali, é complicado ali fazer o... A conversão ali de quem está vindo ao contrário, né? Para a direita. E nós vamos fazer a conversão para a esquerda. Abriu o semáforo. Bora. Vamos pegar a esquerda aqui para vocês entenderem. Aí, ó. Sentido BR-153, Anápolis. Vai também lá na frente. Tem ali a opção de pegar a BRzinha que vai dar lá em Anápolis. Dá só tardinho. Galera, para bem aqui para ir na padaria, supermercado, tem tudo, né? Ó. E assim, vamos cortando aqui a cidade de Padre Bernardo, Goiás. Bastante quebra-mola, tem que ter mesmo, porque o movimento de caminhão é grande, carro, moto. Tem que passar devagar para ter segurança mesmo. Rodoviária? Não. A nossa esquerda aqui é a Feira Municipal Francisco de M. Teixeira. Bastante árvore aqui na avenida, com o canteiro no meio, ó. Bastante árvore, fica bonito. Então, é isso aí. Padre Bernardo Goiás, Brasil. Sentido BR-153. Nós vamos sair lá em... Pé de Uruaçu. Onde está saindo agora o posto novo ali, o Tabocão. E tem a área de descanso. De quem está voltando... Do lado do Tocantins, sentido Goiânia. Bem do lado da sala de descanso, tem agora um posto novo que está acabando de fazer o Tabocão. Então, é isso aí, ó. Cidadezinha tem de tudo. Tudo. Oficina, supermercado, loja de celular. É pequena, mas é organizadinha. Padre Bernardo. Bastante quebra-mola. Bastante carro, bem movimentada. É caminhão toda hora. Ali em Barro Alto tem uma... Se não estou enganado, tem uma mina ali da Vale, né? Então, tem muita caçamba que vai ali carregar minério, né? O material ali. Então, é isso aí. Sem falar que a grande galera que vem do Tocantins, sentido Rio, Belo Horizonte, sentido Brasília, vem tudo por dentro aqui. O caminho é esse, né? Mola os dois irmãos, bem à esquerda nossa aqui, ó. Cidade acabou e, ó, é bem rapidinho, travessa. E a hora que eu comecei a filmar, ele estava entrando na cidade. Já passando aí. Agora é pasto, fazenda, 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 fazenda. Mais uma caçamba, mais um de caçamba. E é isso aí. Então, não deixamos de fazer um videozinho pra você conhecer aqui o Padre Bernardo. Um pouquinho desse lindo e belo Brasil pra você que sai do outro lado da tela, né? Você nunca passou, já passou, então relembrou, se você já conhece. Sabe do que eu tô falando aqui. E você que nunca passou, acabou de conhecer aqui, Padre Bernardo, Goiás. BR080, sentido BR153. Rapaz, rapaz, ultrapassando aqui com o seu Onyx. Então é isso aí. Obrigado a todos pelo carinho e pelo respeito. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai trazendo sempre um pouquinho do Brasil pra você, tá bom? Abraço, Deus abençoe. E tudo de bom! A gente vai trazendo sempre um pouquinho do Brasil pra você, tá bom?